Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje Eu vou falar que o filme de animação Lupin 3º ou 1º Será lançado no serviço de streaming E mais uma coisa, eu sempre fazia vídeos sobre esse filme de animação Lupin 3º Que é o filme de animação 3D E muitas pessoas estavam até perguntando quando o filme vai estrear E mais uma coisa, seus problemas acabaram O filme Lupin 3º ou 1º será lançado no serviço de streaming Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo A Sato Company revelou em suas redes sociais Que o filme Lupin 3º ou 1º no original Lupin The Third The First O primeiro filme em CGI da franquia Lupin 3º Será lançado oficialmente no Brasil no serviço de streaming Via compra ou locação Disponível a partir do dia 3 de junho Nas plataformas de streaming Lupin 3º ou 1º estava previsto para ser lançado nos cinemas Mas a pandemia da Covid-19 O novo coronavírus E o fechamento dos cinemas no Brasil Obrigou a Sato Company a antecipar o lançamento do longa direto para a locação digital O longa será lançado em breve no Now Disponível pela operadora NET, iTunes, Google Play, Vivo Play, Youtube, Sky, Luke e Microsoft Store O longa é o décimo filme da franquia inspirada no mangá de Monkey Punch E é o primeiro filme a ser produzido totalmente em 3D CGI Lupin 3º ou 1º foi dirigido e roteirizado por Takashi Yamazaki de Stand Be Me Gloriamon e Dragon Quest Your Story Sua animação ficou por conta do estúdio IMS Entertainment E teve sua dublagem no Brasil pelo estúdio Centauro E gente, é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like é ajudando o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações quando a ver de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O Youtube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos Assim o Youtube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E para se inscrever no canal é fácil Só basta você ir aí embaixo e ir no botãozinho vermelho Onde está escrito inscreva-se Você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações E gente, escutem Se inscrever no canal, ativar o sininho e clicar o dedo no like é gratuito Você não precisa pagar nada É de graça E também, eu não sei quem são essas pessoas Que acham que para se inscrever no canal tem que pagar Nossa, quem diz isso? Não fui eu E também gente, olha Se você não tem login no Youtube Faz um login no Youtube para vocês se inscreverem no meu canal E obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E uma boa quarentena E tchau